A polícia militar realizou mais uma operação contra o tráfico de drogas na região da Rocinha, no Rio de Janeiro. A intervenção aconteceu apenas três dias depois da retirada das tropas do exército da favela, que esteve mesmo cercada durante uma semana pelos militares. Nos últimos dias tem havido tiroteios, mas há quem pense que o exército não é a melhor resposta à violência. A presença do exército não muda fundamentalmente nada. O exército não tem essa função, ele está de fato em desvio de função fazendo isso. E a investigação, que é fundamental para tentar melhorar o cenário, não é uma competência do exército. Então não é o exército que vai realmente resolver o seu problema. Os militares foram enviados na semana passada para a Rocinha como resposta aos tiroteios entre grupos rivais pelo tráfico de droga. Eu acho que a curto prazo o máximo que a gente pode aspirar é a contenção de danos. Tentar evitar operações policiais que aumentam os tiroteios, tentar reduzir os confrontos. Agora, na situação de crise econômica e política que nós vivemos hoje, financeira, falta de recursos, não acho que nenhuma nova política seja possível a curto prazo. De acordo com o sociólogo, a segurança pública tem se deteriorado no Rio de Janeiro nos últimos quatro anos, depois de ter tido vários anos positivos entre 2008 e 2012.